Seja muito bem-vindo ao canal Douglas da PJ Informática, eu sou o Douglas e hoje eu tenho a resposta para vocês sobre esse backup aqui ó Esse cara aí que vocês às vezes estão com dor de cabeça, com dúvida para poder restaurar e desbloquear Porque esse backup que eu fiz já é com desbloqueio Caso você queira usar esse roteador, somente como roteador, não modem e roteador Eu vou te mostrar alguns passos agora na sequência do vídeo Onde você vai acessar o vídeo, que você já vê, é bem provável que a maioria das pessoas que acessaram e vieram fazer a consultoria comigo vieram fazer esse vídeo Certo? E do vídeo tem um link na descrição aqui ó, para acessar o site para poder pegar o backup Vamos lá, para pegar o backup que está aqui ó, onde você vai clicar, certo? Eu fiz de uma forma bem simples, bem fácil, bem prática, não tem erro Se tiver alguma dúvida ainda, mesmo assim, deixa nos comentários embaixo Não esqueça de compartilhar e curtir e vamos para o vídeo, segura aí Então vamos lá para a solução desse problema aqui Você que tem um roteador desse, quer usar ele aí como somente roteador, né? Porque ele é modem e roteador, entendeu? Tem a solução aqui, vocês viram esse vídeo, ficaram com muita dúvida, então vamos dar continuidade aqui Do modo mais simplificado possível, a gente vai pegar aqui Como você pode ver, ele vai ficar desse jeito aqui ó, depois que a gente jogar o backup Para baixar esse backup, tem um link do site aqui, você vai clicar aqui Ele vai abrir o site desse jeito, você vai clicar aqui, tá vendo? Clica aqui abaixo para baixar esse backup, tá vendo? Clica aqui abaixo, clique aí, vai direcionar para o ForShare aqui Vou baixar aqui, tá vendo? Esse é o backup do modem É o backup de desbloqueio Baixar Beleza? Baixou o backup, perfeito Agora que tá o negócio Aqui na minha rede você pode ver que eu tenho com internet Porque tá plugado em outra rede Agora eu vou plugar no modem É o que você vai fazer aí, vai pegar o seu modem e vai ligar Deixa eu pegar o cabo aqui só um minuto, peraí Fazer uma manobra aqui Aí, quase lá E pronto Pluguei o modem Certo? Então que eu pluguei o modem Ele já vai direcionar aqui para mim, ó Para conectar automático Vou colocar aqui o IP 192.168.1.1 Ele já tá logado aqui, mas ele vai pedir uma senha Essa senha tem atrás do roteador Para você poder logar nele aqui Você vem aqui em Manager Vem em... cadê? Mirror Configurações Cadê onde é que tá a opção de jogar backup Aqui, ó System Manager Aí você vem aqui Em Use Configurações, ó Aqui você faz o backup E aqui você faz o restore, tá vendo? Lembra que a gente baixou aquele arquivo aqui no ForShare? Que tá na pasta Downloads lá A gente vai ao Pile agora Escolher arquivo Vou lá em Downloads Pega o backup Que está... Aqui, ó Backup, tá vendo? Abrir E restore Tá perguntando se deseja restaurar? Perfeito Agora que tá o macete Depois que eu restaurar aqui Você pode ver que eu coloquei uma observação aqui no vídeo Você tem que colocar o IP estático para poder acessar o roteador Certo? Então a gente vai vir aqui na máquina Abrir central de compartilhamento Internet Propriedades E aqui, ó Eu venho aqui Eu não posso colocar esse mesmo IP aqui, ó 192.168.1.200 Porque é o IP do roteador Então eu posso colocar aqui qualquer um outro Com esse final diferente, ó 192.168.1 Sei lá 30 aqui, por exemplo Só não posso colocar 200 O único número que eu não posso usar aqui é 200 Porque é o IP do roteador Do 1 até o 254 eu posso usar, entendeu? Vou colocar 30 Dou ok Ok Ele tá reiniciando Já com o backup, né? E agora eu vou acessar aqui, ó O roteador 192.168.1.200 Ele vai abrir pra mim aqui, ó Lá Espera ele acabar de reiniciar Conectando Espera ele acabar de ligar Porque como... Ai, ó Pronto Já Tô no roteador A senha Admin Usar admin Você pode colocar a senha que você quiser, entendeu? Vou colocar aqui E agora eu posso vir aqui, ó Em wireless E mudar aqui, ó Sei lá Quero mudar o... A senha Quero mudar o nome da rede Posso mudar aqui, entendeu? Quero mudar o IP que ele vai acessar aqui Então eu posso vir aqui, ó Por exemplo Eu tô acessando no 1.200 Então, sei lá Quero que acesse no 0.200 Então eu venho aqui e coloco 0.200, entendeu? Ver qual que é o seu tipo de rede Porque se, por exemplo Suponhamos que sua faixa de IP lá É assim, ó Vamos colocar aqui Suponhamos que a sua faixa de IP aí é 10.1.1.1. sei lá 0.1 Beleza? Se eu deixar ainda o HP aqui Na rede Eu não vou conseguir acessar isso aqui A não ser que eu vá lá e coloque IP fixo na rede Então essa aqui é a grande dor de cabeça Entendeu? Se você trabalha com essa faixa de IP Beleza Você pode vir aqui e mudar Colocar o IP do seu modem Pra acessar, por exemplo, 10 Suponhamos que seja essa faixa de IP aqui Então eu vou colocar aqui 10.1.200 Perfeito Agora uma rede vai enxergar outra O que não vai acontecer de uma rede enxergar outra Suponhamos que o molho está trabalhando em 10.1 E a gente estava assim Com esse perfil aqui 192 168 1.1 1.200 São redes incompatíveis Na faixa de IP Um está trabalhando na faixa 192 Outro trabalhando em 10.1 Então desse jeito não vai funcionar Só recapitulando o que foi feito aqui Só pra vocês entenderem mais uma vez Vim aqui no vídeo Estava assistindo o vídeo do Unbox Gostei e tal Curti Compartilhei com a galera aí Que o vídeo está sendo editado de graça Aí eu vi aqui ó Pra poder baixar o arquivo Cliquei aqui e fui direcionado pro site Se você quiser me ajudar muito Você clica nos anúncios aqui ó Tem os anúncios de publicidade Você clica Tá me ajudando demais Beleza Vim aqui Baixei o arquivo Ah não esquece de ativar as notificações também aqui ó Baixei o arquivo Direcionou pro Fourshare aqui Beleza Ficou em downloads Fui lá no meu roteador Vim aqui Ele estava assim em home Vim aqui em manager Diagnose Vim aqui em Mirror configurações System manager User config manager E venho aqui na opção restore Porque eu posso fazer o backup aqui Ou posso fazer o restore Restore é o backup que a gente fez Então vem aqui Escolher arquivo E restaurá-lo Tá vendo Abrir Cliquei em restaurar Prontinho Tá configurado o seu modem já Seu modem já vem configurado desse jeito E pra acessá-lo Não se esqueça de colocar o IP fixo lá ó Vou colocar aqui ó Outro IP você vai ver que é acessado do mesmo jeito ó 30 né Vou colocar sei lá 90 Ok Beleza Coloquei o IP fixo Continuo tendo acesso ao roteador Tá vendo Ó Vou colocar aqui a senha aqui Admin Aí ele tá reiniciando aqui Tá Tá reiniciando Enquanto ele reinicia Foi isso Não tem erro Pegou o backup Reiniciou Depois que você fez tudo isso Se você vir aqui E deixar DHCP Vai voltar pro seu na internet Ó Vou vir aqui Vou deixar DHCP ó Vai voltar pro seu na internet Que tá ligado no roteador Porque O getware que ele vai identificar É o do seu modem Porque o DHCP desse roteador Tá desativado Entendeu Deixa eu ligar o cabo de volta A minha rede aqui E pronto Já vai tá funcionando a internet normalmente Entendeu É assim que se restaura o backup E é assim que funciona Se ficou com mais alguma dúvida Deixa nos comentários embaixo aí no vídeo Marca aí no Facebook Compartilha Dá aquele joinha Seu que ajuda bastante O vídeo tem bastante relevância E a gente se vê Na próxima Beleza? Valeu Obrigado E a gente se vê Tchau E a gente se vê Tchau